Fala galera Tricolor, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal pra ficar sabendo de tudo o que acontece no Fluminense. Galera, seguinte, o Vasco está por dispensar Juninho, meio campista aí, jogador de 20 anos, jogador jovem, jogador promissor, jogador talentoso, ele que teve aí sendo sondado também pelo futebol japonês, mas as negociações não andaram. O Juninho é um caso específico onde o Fluminense poderia estudar a contradição dele, porque a gente já sabe que é talentoso, comprovadamente talentoso, a grande questão do Juninho é o extracampo, um jogador aí que jovem, ganhando dinheiro já, muito cedo, talvez não tenha uma boa estrutura familiar, e isso subiu a cabeça do jogador e ele se perdeu um pouco, até por isso não tem tido muita vaga no time titular, muitas vezes nem relacionado é para os jogos do Vasco da Gama, mas em questão de talento a gente sabe que ele é muito melhor do que vários estão ali como titular do Vasco. A questão seria o Fluminense saber aí, avaliar se conseguiria contornar essa questão extracampo do jogador, inclusive até ajudá-lo com questão psicológica, estruturação, é um trabalho que é muito bem feito na base do Fluminense, poucas vezes você vê, tem casos, mas poucas vezes você vê jogadores da base do Fluminense tendo esse tipo de comportamento, tem casos isolados, mas no geral isso acontece mais em outros clubes, porque a base do Fluminense é muito bem estruturada, e a saber aí se o Fluminense teria condições de dar uma estrutura melhor para o Juninho e trazer ele para as Laranjeiras. Eu gostaria muito de ver esse jogador com a camisa do Fluminense, é um ótimo jogador, ele serve para jogar tanto no meio de campo, na forma mais defensiva, no ataque, é um jogador que tem velocidade, tem finalização, é um jogador talentoso, não pode ser descartado assim não. Deixe a sua opinião nos comentários, o que você é sobre isso, o canal Sou Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube. O Fluminense no YouTube. O Fluminense no YouTube. A Música A Música Tchau.